Olá pessoal, mais um vídeo aqui da nossa série Ori e agora vamos começar a pôr pressão aí neste tema do nosso Ori, tá? Nós temos a nossa cabeça física e nós temos o nosso cérebro. Dentro do nosso cérebro nós temos hemisfério esquerdo e hemisfério direito. O hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Dentro do Ifá nós temos a Shedá e a Kodá. Essa nomenclatura para quem já é do Ifá vai entender melhor, no entanto que a maior parte das rezas começam saudando isso. Iba Kodá, Iba Shedá, Atyó Jó, Atyó Rum. Então a maior parte das rezas de Ifá, os Ibas, as saudações, começa com a Shedá e a Kodá. O meu sacerdote que me iniciou, Babá Kayode, Auxixé Kayode, ele tinha o título de A Shedá Awo Adbaie, A Shedá para o mundo todo. Ele era de lei e fé e fazia parte do Awo Merindilogum. Ele era o terceiro dentro da hierarquia de Ifá, abaixo do antigo Arabad Baie. Então a Shedá e a Kodá, existem inúmeras explicações. Que uns vão falar que são as mãos de Ifá, a Shedá é as mãos de Ifá, enquanto a Kodá é os pés de Ifá. Em outras tradições vai falar o contrário, que a Kodá é as mãos e a Shedá é os pés. A Shedá foi aquele que aprendeu Ifá, teve todo o conhecimento de Ifá. E a Kodá aprendeu Ifá e transmitiu isso para os anciões. Então tem uma importância muito grande, é um título dentro do Ifá, a Shedá e a Kodá. E a nossa cabeça, nós temos o cérebro e ele é dividido em hemisfério esquerdo e direito. É a Shedá e a Kodá. Inúmeros problemas ligados à depressão, bipolaridade, esquizofrenia, na realidade, não é uma doença, muitas das vezes. Muitas vezes é o seu próprio desequilíbrio em Uri. Quando a Shedá, ele começa a invadir o espaço de Akodá, você pode ter problemas de bipolaridade. Você pode ter problemas de esquizofrenia, você pode ter problemas de depressão. Quando você, quando a Kodá começa a invadir o espaço de Ashedá, a mesma coisa acontece. E isso pode acontecer por inúmeras situações. Um desafio emocional na qual você está passando, na qual você não consegue estar saindo daquilo, é como se essa energia, ela uma encostasse na outra e começasse a dar choque. Aquele, o nosso aparelho começa a entrar em curto. No entanto, que tem pessoas que passam por grandes desafios emocionais e que ela trava. Um assalto, chega um assaltante, a pessoa trava. Ela fica parada. Por quê? Entrou em curto. Dentro disso, a Shedá e a Kodá, quando um começa a invadir o espaço do outro, é onde nós começamos a ter inúmeros problemas no nosso caminho. E é por isso que nós somos seres espirituais e que temos que ter cuidado com as nossas energias. Dentro da cultura de Ifá, da cultura dos Orixás, da tradição Yorubá, existe um ritual chamado Bori, que serve para quê? Justamente fazer para que cada coisa volte para o seu lugar, para que você volte para o eixo do seu destino. Para que essa sua máquina, ela volte a trabalhar de uma forma mais rápida. Entenda que a nossa cabeça, como eu já falei antes, é um computador. E com o passar do tempo, vai inserindo vírus. Esses vírus vão travando essa máquina. Então, quando nós fazemos um ritual de Bori, é a mesma coisa de nós pegarmos essa máquina, levar para um técnico, que é um sacerdote habilitado, que entenda o que está fazendo. Ele vai pegar essa máquina, ele vai dar um boot, e ele vai reprogramar essa máquina. Vai colocar mais pinte de memória, vai introduzir alguns programas, para que essa máquina, ela volte a trabalhar de forma rápida. Isso é através do Ebó Ori, na qual, através do oráculo, Ifá vai mostrar quais são os elementos, os componentes, que este Ori necessita, para que ele possa se tornar um Ori equilibrado sobre a Terra. Porém, como eu já falei, com o passar do tempo, esse Ori, ele começa a se desgastar novamente. Por isso que há uma necessidade de manutenção energética. Não só através do ritual, mas sim, você se policiando através dos seus pensamentos, aquilo que você faz. Então, o que eu desejo para vocês, é que vocês comecem a despertar, virar a chave do Ori de vocês, para que este Ori, ele se torne muito mais abençoado, muito mais rápido, para que vocês possam entender qual que é a verdadeira função dos orixás. Tem pessoas que falam, eu ponho cabeça lá para o meu santo, todo dia, bato para o acendo vela toda semana, e minha vida não anda. Não vai andar, porque o orixá, ele não tem o poder de transformar a sua vida, se você mesmo, não transformar o seu Ori, para que aquela energia possa chegar. É a mesma coisa. O Ori, ele está travado. Ele está com vírus. Então, como que aquela energia, ela vai chegar para que ela possa potencializar? Não vai acontecer. Então, nós temos que ter muita lucidez em cima disso. Tá bom? No próximo vídeo, iremos falar mais sobre o Ori. Axé. Elamoboru, elamoboyé, elamoboyogoshishé.